De 23 a 27 de fevereiro, tu curte bandas ao vivo e reportagens especiais no Radar. Faz um som às bandas Baby Budas e Divina Fox. E a gente também conhece uma barbearia que reúne futebol e videogame. E um restaurante de culinária vegana de Porto Alegre. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. E também no site da TVE. E também no site da TVE.